Oi gente, o meu beijo de burro, eu fiz o moguzar porque meu filho pediu e também porque as meninas também ficaram curiosas para saber como é que fazia, aí ou seja, quem gosta de canela coloca, quem gosta de cravo coloca, eu não coloco porque a minha espécie extinção ele não gosta, então a gente tem que fazer uma coisa que o outro gosta e que vai comer para não desperdiçar, eu espero também que vocês gostem porque foi feito com muito carinho, tá certo? Eu vou ver se eu mostro a prova do crime aqui para vocês, aí ele disse, mãe não fica me filmando não que eu fico com vergonha, aí eu não vou fazer essa pilatrástica com ele, então eu não vou fazer ele comer, eu vou comer todinha e para vocês verem, tá certo? Porque ele precisa ficar forte, mas escondido de vocês, beijo, obrigado pelo carinho, tá certo gente? Oi gente, vou fazer aqui para vocês o moguzar, como eu já tinha prometido, eu só vou fazer porque meu filho estava com desejo de comer, mas eu não gosto da parada, entendeu? Agora tu vai precisar, ó, de milho, milho próprio ao moguzar, viu? Aí tem o nomezinho aqui, ó, moguzar. Aí tá precisado de um bichinho desse de milho, de coco ralado, uma xícara de açúcar, um bichinho aqui de leite de coco, como eu só tenho o restinho de feira, mas vai ser essa aí mesmo. Fermento, leite condensado e um litro de leite, ok? Aí aqui o milho, eu já coloquei de molho, porque fica mais fácil para cozinhar e ter um melhor resultado, entendeu? Tu vai colocar na panela de pressão e vai deixar cozinhar por uma hora. Aí depois que cozinhar uma hora, tu vai acrescentar os demais ingredientes, tá certo? Ó, já coloquei aqui na panela com dois litros de água, aí vou deixar cozinhar por uma hora, tá certo? Quando tiver pegado pressão, quando tiver tudo bem bonitinho, aí eu volto de novo, viu? Beijinho. Aí já se passou uma hora, só com o fermento e a água. O filho da mãe, ele já tá bom, mas o que é que vai acrescentar mais? Você vai acrescentar um litro de leite. Claro, dentro, né, porque eu já derramei um pouquinho, mas isso é normal, depois ele melhora. Você vai acrescentando as coisas e depois vai deixar mais 30 a 40 minutos. Aí você vai acrescentando aqui, ó, o leite de coco. É pra ser um bicho todo, entendeu? Mas como eu já tinha usado em outra receita, aí eu tô usando só metade. Mas você que é uma menina super poderosa, que você tem todo moído, aí você vai e faz. Mas eu vou lavar quando sou bicho, né? Aí o que é que tu vai acrescentar? Tu vai acrescentar, ó, o coco. O coco ralado. Tu acrescenta tudo, entendeu? Não tem ordem não, entendeu? Tu vai só mexer, passar um pouquinho a violência. Aí agora tu vai acrescentar o açúcar. Ó, uma xícara de açúcar. Que tá revoltada e não quer descer o restinho que tem, mas a gente tá cozinhando. Aí agora o leite condensado. Vai ser um bichinho todinho, tá certo? Aí você usa a violência. Amassa o bicho todinho, até cair todo dentro, tá certo? Aí tu vai deixar cozinhar por... A menina deixou 40 minutos, outra deixou 1 hora. Mas eu vou deixar, porque o meu já tá bom, o milho já tá cozinhado. Eu vou deixar só mais 30 minutos pra pegar o gosto dos demais ingredientes, tá certo? Aí depois eu volto e forço meu filho comer pra saber se tá bom ou ruim. Porque ele que vai comer, porque ele que gosta desse ritual aqui. Gente, não tem segredo. A lenda brasileira é você deixar 1 hora o milho sem nada. Aí depois você que cozinhar, você vai acrescentar as coisas. E é feliz para sempre. Ó, mexe pra fazer o moído. O certo, se minha panela fosse o pipoco do trovão, no estanto cozinhava. Mas como ela não é o pipoco do trovão, então eu vou esperar 40 minutos. Ó, tá vendo? Esse bicho aqui, ele fica inchado, parece um sapo. Mas quem gosta desse moído aqui, ó, uma concha dessa, custa 2 reais. As meninas vendem. Aí, ou seja, se fosse pra mim comer, eu não comeria. Mas eu vou até arriscar comer pra ver se eu fui comer super poderosa. Ó, gente, eu voltei pra explicar pra vocês que tem que colocar 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Tem que ser colocado agora pra o milho ficar mais soltinho, cozinhar mais rápido e pra ele ficar mais cremoso. Vai ser o fermento que vai dar esse resultado, tá certo? Parou alto e avante. Mas tem direito a quanto não. Oi, gente. Ó, vou fazer aqui pra vocês o muguzá. Como eu já tinha prometido, né? Eu só vou fazer porque meu filho tava com desejo de comer. Mas eu não gosto da parada, entendeu? Aí o que tu vai precisar, ó. De milho. Milho próprio ao muguzá, viu? Aí tem o nomezinho aqui, ó. Muguzá. Aí tu vai precisar de... De um bichinho desse de milho, de coco ralado, uma xícara de açúcar, um bichinho aqui de leite de coco. O meu só tem o restinho de feira, mas vai ser essa aí mesmo. Fermento, leite condensado e um litro de leite, ok? Aí aqui o milho eu já coloquei de molho porque fica mais fácil pra cozinhar e ter um melhor resultado, entendeu? Tu vai colocar na panela de pressão e vai deixar cozinhar por uma hora. Aí depois que cozinhar uma hora, tu vai acrescentar os demais ingredientes, tá certo? Ó, já coloquei aqui na panela com dois litros de água. Aí vou deixar cozinhar por uma hora, tá certo? Quando tiver pegado pressão, quando tiver tudo bem bonitinho, aí eu volto de novo, viu? Beijinho.